Oi gente, tudo bem com vocês? Para quem não conhece, eu sou a Lili Cantanhede. Hoje eu vou mostrar um pouquinho da Alemanha para vocês. Estou passeando aqui com a minha família e eu gostaria de mostrar para vocês um pouquinho dessa beleza que é a Alemanha, né? Estou muito gostei. Tchau, gente. Tchau, gente.